Promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad, o bilhete único mensal deve entrar em operação no final do ano. O cadastramento dos interessados já pode ser feito a partir do próximo dia 15. Com o bilhete único mensal, o passageiro vai poder fazer quantas viagens quiser de ônibus no período de 30 dias, a partir da primeira utilização e mediante o pagamento de uma taxa única de R$ 140. Hoje, o bilhete único permite ao passageiro realizar de segunda a sábado até quatro embarques num período de três horas ao custo de uma mesma tarifa. Nós desejamos que as pessoas que tenham rotina de trabalho, saiam de um ponto, vão ao seu posto de trabalho e voltam. As pessoas que tenham rotina de trabalho possam utilizar o bilhete único mensal como alternativa permanente para a utilização das vias em São Paulo. Seis milhões de passageiros devem aderir ao novo serviço, que só deve começar a funcionar em novembro. Antes, os interessados precisam fazer um cadastro. O cadastramento pode ser feito a partir do dia 15 de abril no site da SP Trans. Entre os dados obrigatórios solicitados estão nome e CPF. Será necessário também o envio de uma foto. Informações sobre as linhas utilizadas pelos passageiros são consideradas optativas e todos os dados são importantes para o combate às fraudes. Falhas no sistema de recarregamento do bilhete foram identificadas no ano passado por uma empresa de segurança de informação. O alerta foi dado à prefeitura, que na época se comprometeu a mudar o sistema. Com o bilhete único mensal, mudanças nos hábitos dos usuários poderão ser monitoradas. O bilhete único mensal tem uma tecnologia própria dentro do bilhete, um chip próprio, que tem uma potência quatro vezes, recursos quatro vezes mais. Se aquele usuário, o usuário do bilhete único mensal, você sabe que ele usa quatro passagens por dia. Vamos imaginar, quatro passagens por dia. Se ele começou a usar seis, oito, ou dez, ou quinze, tem alguma coisa diferente no comportamento dele. Está certo? Não estou dizendo que isso pode ser uma fraude, mas já pode chamar atenção e a partir daí que nós temos que agir. O bilhete mensal não vai substituir o atual bilhete único e poderá ser usado também como vale-transporte. Mas isso depende do acordo entre empresas e funcionários. A entrega do bilhete único mensal será feita via correio ou nos postos da SP Trans. O usuário vê vantagens, mas é contra aumento de tarifas. Seria uma boa, né? Seria melhor do que está agora. Eu acho o valor muito caro ainda. A forma como foi proposta ser mensal, eu até acho bacana, mas o valor ainda está muito ok. E a tarifa pode aumentar, né? Depois de junho, julho, pode aumentar a tarifa de hoje. Ainda tem essa, ainda aumentar a tarifa, sendo que o transporte é tão precário. O aumento de tarifas no segundo semestre deste ano não foi descartado pelo prefeito. O bilhete único mensal vai custar 400 milhões de reais aos cofres públicos. A integração do bilhete único mensal com o metrô e a CPTM ainda está em estudo e não há prazo para que ela ocorra.